Olha, não sei que árvore que é essa aqui, mas olha o que que tem abeia Europa, abeia de todas espécies da Europa, trabalhando na flor dela, e pensa num cheiro forte, lá de cima lá onde nós vem descendo, sentiu o cheiro dessa flor aqui, essa árvore ali, vai sair do caos bruto daqui a pouco, vai com a minhoca, o Betel tá aí comendo um pãozinho, não fica nem nervoso, vai comer quantos quilos de pão? 6 quilos, quantas onças? Chalo, chalo, pôô! Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for assistir a noite, vamos agradecer a Deus aí gente, por a vinda, por a saúde, por nos proteger, livrar de tudo mal, tudo perigo, toda obra contrária, que Deus também acampa os anjos, ao redor de cada um de vocês, dando paz, saúde, alegria, e agradecemos a todos os seguidores do nosso canal aí, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo, né Chapetão? É! É! Acabamos de chegar aqui no rio de Quai, vamos ver o que que sai para nós aqui, vamos arrancar umas minhocas, daqui um pouco mais o Nil tá encostando por aí também, né Chapetão? É! Vamos ver que nós faz aquele churrasquinho, que você não fica nem nervoso? se inscreve, compartilhe, e aperta o joinha, isso, e Deus no comando, bora lá, aí ó, o rio tá aí, vamos tá arrancando as minhocas aqui, para nós ver se chama uns brutos na capa, tá de enchente, tá bem cheio ó, isso é uma benção, começando a pescaria aqui agora, perto da nossa ceba aqui ó, e pelo jeito o bambu vai estralar, porque tá pulando peixe aqui ó, se eu te falar que ele já rasgou tudo o fundo do saco, espial, olha, olha, ai Bruce, olha, olha, olha gente, olha, filma aqui Chapetão, que é grande, filma lá, nossa, olha gente, olha a varinha, olha, olha, olha a varinha, olha a varinha, calma bruto, parece que eu joguei dentro da boca dele, olha isso, tá gravando, tá, deixa eu ver como é que tá aqui, ai tá da, olha só. Uhu, 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 uhu. Olha o tamanho desse well, olha, olha o tamanho. Nossa. Ah, Bruto. Mas não vai ficar nem nervoso, hein? Não. Olha, arado, rapaz. Lapa ou não? Lapa. Faz umas fotos aí, aí Mutuca, aí ó. Mutuca tá me mordendo aqui, grita para espantar a Mutuca. Piauzinho bom, hein? Quantos quilos bruto, Chapetela? Um quilo, bruto. Pega mais. Vamos lá de novo, Chapetela. Foi jogar o bruto catar, hein? Aí, ó. Treino nadando aí, olha lá para cá, ó. Se ele souber o nome aí, deixa nos comentários o que é isso aí, hein? Olha aí, nada ligeiro. É. Olha lá. Tá parecendo mandruvar, mas mandruvar não sei se nada. Olha lá. Quantos quilos? Um quilo. Vamos lá, tá indo para lá. Daqui a pouco a Lobó dá um bote nele. Foi lá para o outro lado. E nada ligeiro, ó. Já tem uma cor bonita, né? Vermelha, verde. A gente tá vindo para cá, acho. Opa! 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 Perdi outro piau, Chapetela. Perdi outro piau, Chapetela. Escapou. Você viu? Viu. Daqui a pouco ele volta. Olha. 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 Mais um, mais um. É. Olha isso. É piau três pintas ou é de lagoas? Três pintas. Três pintas. Vai crescer muito ainda, né? Vamos liberar aí. Esse saco aqui é soja, gente. Soja azedo. Olha. Eu coloquei agora aqui esse saco. Mas eu deixo só um ali, que o latão tá cheio de soja também. Esse aqui, quando nós terminar a pescaria, tá vendo? Os corózinhos saindo lá, ó. Ele vai pescar com coró também. E pega também. Mas depois que nós termina a pescaria, eu deixo esse saco fora do rio ali. Eu deixo só um amarrado aqui. Olha. Perdi, Chapetela. Ó. 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 Mais um. Ô. 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 Quatro quilos, Chapetelo? Um quilos. Três dias pra passar na frente da câmera, ó. Isso aqui não cresce muito, gente, ó. E vai pro óleo. Ó, gente. Marimbondo, ó. Um já me deu uma pregada na orelha ali. Mutuca, ó. Vai dormir mutuca. Muita mordendo, hein? Bastante mutuca mordendo. Marimbondo. Tá doido. Mais um, gente. Na ponta ali. Ah, bruto. Sai do enrosco. Sai do enrosco, bruto. Olá, policial. Bonito, né, chapéu? Quantos quilos? Um quilo. Quê? Um quilo. Vou pegar mais. Olha aí. Bonito, vou virar a câmera. Olha, gente. Esse aqui é um pouco diferente dos outros. Bonito, né? É. Vou pegar mais. Aí a tia Rosa não vai ficar nem braba, chapéu. Não. Os bruto aí, ó, pra fazer o frito e o assado. Vou pôr eles no viveiro. Opa! Perdi a fisgada. Pescando com anzol, gente. Número 5. Chumbadinha 20 gramas. Pescando com a minhoca, ó, gente. A dica, a dica é aquela de sempre, ó. Manter o anzol todo encoberto em minhoca. E o piau, ele é sabido. E ele, se ele ver o anzol, ele não vem, não. Ele já tem a instrução do profissional, né, chapéu? E sem a instrução do profissional, não entra, não. E sempre deixar a linha correr primeiro, gente. O piau, ele gera demais na conta. Ele chega, canta a linha. E aí, porque correu a linha fisga. E só beliscar aí e não correr a linha. Mas o piau é difícil ele beliscar na isca. Ele já cata e sai doido. E aí, chapéu, saiu do enrosco? Saí. Aí. Ó. Que peixe que é esse aí? Joaninha. Que educa? Aí. Aí, gente. Dá umas par de isca que é top, né? Vou pegar mais. Quantos quilos? 3 quilos. Aí. Vou pegar mais. Opa. 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 Escapuzzi. Filé da... Da Joana agora, olha. Olha aí, as barboletas, ó. Bonita, né? Estão querendo pescar também, ó. Olha lá, o canarinho cantando lá, ó. É, vamos acelerar essa churrasqueira, então, né, chapéu? Tá dando... Tá dando fome. Saco vazio, não para em pé. Porque até vai comendo uns quantos quilos de pão aí, ó. 3 quilos. Pão com água doce. Pão com água doce, né? É. Fez outra? Faz outra, mas chama na capa. Olha lá, gente. O canarinho cantando bonito, ó. Olha lá, eles estão fazendo competição. O outro canta lá e ele responde aqui, ó. Ó, barboletona ali, ó. As duas. Ali onde ela sentou. O tamanho desse, hein? Aí, gente, vamos limpar os brotos, né, chapéu? É. Aí não brinca em serviço, não, chapéu? Não. Aí, ó. Tacar fogo naquela churrasqueira lá e pôr o bicho na brasa, hein? É. Aí, churrasqueira acesa, chapéu já limpou o broto, já está temperado, ó. Olha aí, ó. E aí, gente, chegando aí, ó. Olha aí, ó. Já trouxe uma carga aí, ó. Quantos quilos, filha? Já está no jeito? Aí, já está, não. Já está acendendo. Já estão tacando fogo na churrasqueira aqui. Ó, é bruto, hein? Aí, ó. Bom dia, ó. Bom dia. Tudo tranquilo? Tranquilo. Tudo bom mesmo? Tudo beleza. Aí sim, não brinca em serviço, não. O seu petel está limpando os outros lá. Ó, seu petel. Bom dia. Tudo bem, você? Olha a capa aí. Olha o peixe. Olha aí, ó. Ó, galera, vamos para em cima daquele pão de pinto, ó. Isso. Parece que dá bem a passar o gel do que não, da correda. Vem, que vem a passar. Oxe, mas você está bom, né? Oxe, não. Então, você, ó, rapaz, isso aqui pinta bonita, hein? Aí, ó. Isso é bom, hein? Piau Três Pintas, Piau de Lagoa. Isso é do bom. Está só no chapa, já. Aí fica bom, hein? Aí a grelinha está no chico. Aí, velho, não vem com você, irmão, rapaz. Ô, seu Zé. Está acelerando o andador aí? É. Como é que está? Cheio, está bom? Bom? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, chato. Cadê os picos? Firme e forte. Já está na chumasqueira. Ó, lá. Espanta onça, seu Zé. Uhul. He, he. Aí, aqui tem uma sombra boa aí. Tem banca aí, seu Zé. Fica à vontade. Você vai ver, vai ficar até aí, rapaz. Daí, Zé. Vou pôr isso aqui, que é gasolina. Aqui, vai, no som, vai. Vou pôr aqui na casa. O pé está com cuidado de pegar peixe. Olha a grelha dele. Aí. Trazer logo a carne, o pé, mais garantia. É verdade. Aí, a Chiquinha no biscoito e no bombom, ela não fica nem brava, minha filha. Aí. Vai comer com uns quilos. Não, o pai não quer agora, não. O pai vai tomar um tereré primeiro. Né? Aí, Rô. Eu tinha falado para o Chapetel, vamos soltar os piaus. Deixa a tia Rosa saber que eu soltou esses piaus. Tem chocolate, tem chips, é, chipsé e tem um bolado. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Rapaz, ferramenta tem com força, né? Aí, ó. Aí, gente. Já trouxe os negócios para nós estarmos fazendo o banheiro aqui também, ó. É isso. Rapaz. Já estava montado. Já veio prevenido, hein. Aí veio uns 10 bags aqui, ó. Uhum. Dá para passar em volta da casinha, né? É. Carne não cês vem não, acho que uma caixa vem de monte. Vixe. 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 Formiga com uma cuia. Ele viu um carro, ó Bela. Ele viu um carro e falou que era uma moto. Outro dia ele viu o rastro da caminhoneta ali, ele falou, onde passou uma cobra de duas cabeças? Eu falei, oxê. Tomou um tereré aqui. Ó, isso aqui é para mais tomar. Cês pegam aí. Aí, ó. Só estou diminuindo aqui, ó. Tem escalvo. Escalvo tem não. Ah, isso aqui é. Conte. Conte aí. Aí. Tomou um tereré aqui. E o chapetel no refri aí, hein? É. Não fica nem brabo, não? Não. Vai comer com uns quilos. Tem esquino. E aí, ó. Ó, costela de carneiro, hein? Ó. Ó, José. Tomou uns dois quilos. Ô, véi. Tomou uns dois quilos tereré, né? Vixe, chapetel. Vira, rapaz. Ô, José. É escorpião ou tímico? É um bisouro, ele ia carregando a formiga, carregando uma folha. Ah, tá. Carregou a escorpião. Ó, tá. De lá, eu vi, ó. O solzé já estava vendo o escorpião carregando a folha. É. Tomando um tereré aqui, gente. E eles estão suleirando a churrasqueira ali, ó. Ó lá. Fogo, fumaça, folha. Chamando a capa. Capel, cadê aquele regadorzinho? Ah, tá lá embaixo. Tá lá? Se você for lá, se eu quiser atravessar e d'água, não tem nem nenhum. Não é boa agora? Segundo. Aí não brinca em serviço, não. É, falei, carrega. Aí, ó. Aí, gente, ó. Ele não se agradou de uma pequena, nem já armou outra aqui, ó. Daqui a pouco, eles querem um carneiro, hein. Eita. Ó. Ó, pingando a gordura. Será que está gorda ou não? Olha lá, gente. Tá ficando bom, hein? Tá quase bom. Já tem água aí, Dão, Florinda? Não, já tem já. Não, mas já buscou essa? Pegou já. É, aí, gente. Ó, dá pra aproveitar uma parede, né? É. Aqui tem a planta ou não tem mais? Tinha uma planta aí, um pé de manga, mas saiu. Porque daí vem uns bags. Forra, né? Com bag, põe mais um pau, né? Uhum. Ah, então dá pra fazer aqui nesse canto, né? É. Aí, por exemplo, amanhã ela vem aqui, ó. Verdade. Aqui atrás aqui. O senhor viu como é que funcionou lá o sistema lá? Vou lá mostrar pro senhor, gente. Ah, tá. Vamos lá. Nós estamos ideando um banheiro aqui, gente. Cobertura hoje eu não sei, não. Porque esse tempo abafado, do jeito que tá aí, essas nuvonas carregadas aí, isso aí vai dar água. Nós fazendo o banheiro tá bom. Ó, senhor, ó. Isso aqui funciona assim, ó. Hã? É. Eu fiz uma... Esse quadrado aqui, ó, de madeira. Mas com esse galão também vai ser usado também. Vai, vai ficar direto ali. Hã? Não, aí eu faço o buraco no meio, né? Ó, aqui. Ó, a frente dele tá aqui, ó. Aí, gente. Esse aqui é solto, é pra montar, né? Uhum. É solto. Aí nós vamos furar com a cavadeira um buraco, né? Sim. E vamos assentar isso aqui, ó. Vamos abaixar um pouquinho também, ó. Aterrar um pouquinho, né? Uhum. Pra não ficar... Pra não cair. Aí, foi isso aí. Aí, quer ver? Eu vou montar aqui, ó. E vamos fazer... A Chiquinha vai fazer o teste pra nós, hein? Isso. Ai, neto. Vai, minha filha. Fazer o teste. É só pra teste. O CPT eu faço, então. Aí, gente. Banheiro do Nilson. Tá em promoção, né, Nilson? Tá. Isso aqui é só encomendar. Manda pelo SEDEX, aí. Aí, aqui. Aqui, ó. Cara, é surro, né? E vai ter até o assento. Ah, não. É coisa de... Aí. Deixa eu pegar, não. Pegou já hoje, né? Isso aqui é... A planta aqui é fácil. Eu usei só pedaceiro de madeira, ó. Aham. Já pensou, né? Se eu fosse uma prancha, a gente cortava, né? Aí. Vamos ver. Acho que eu não tô com vontade. Faz o teste aí, Chiquinha. Aí, ó. Você chega aqui, Chiquinha, ó. Então, aí nós vamos abaixar. É, verdade. Aí, ó. Aí vai fazer o buraco no chão. Aí eu penso através aqui, a tampa não fica aí. Rapaz, Céu, vou falar pra você, uma engenharia dessa não é qualquer um, não, hein? O cara não pode esquecer de dar a descarga, né? É. Aí, gente. Banheiro do Nil. É. O melhor do Brasil. É nóis. É que vamos. Vamos tomar uma aqui. Hoje tá quente aqui. Hoje tá. Eu já tomei uns 10 litros de tereré já. E nós já vamos montar ali pra carregar, pra transportar, muito fácil. É. Olha aí. Vai carregar o banheiro, ó, gente. O banheirinho é forte, acho que é aqui. Vamos montar bem pertinho. E a fusão é sério. Mais é, ó. Agora o cara quer fazer um lume, né? Nós vamos fazer um buraco, Chiquinha, até aqui, ó. Aham. Aí não. Nós vamos punhar mais ou menos. É, dá pra deixar aqui. Eu vou usar o canto aqui, ó. Aham. Dá pra pegar uma lume e soltar aqui. Vai ficar duro. Você quer trabalhar? É. O Chepetel quer calar. Mais ou menos isso aqui, ó. É. Aí. Aí depois nós põe lá. Aí eu vou fazer uma bordinha. Pra abaixar o tambor mais, né? Uhum. Aí vai ficar chique mesmo. Top. Aí nós vamos apanhar um pau aqui, ó, Chepetel. Também, ó. Pra apanhar o... Aqui pra fechar com o bag. Não, mas bag vem. Vem. Tem uns 10 ali. Também vai acelerar hoje mesmo. Oxê. O banheiro é agora. Pode acelerar ainda aqui. Tá no top ou não? Piau assado aí, ó. Não fica nem nervoso. Esse aqui já tá no jeito, já. Já pode passar no peito, já. Olha aí. Aí. Ó, gente. Quem aí gosta? Só no ovo e na abóbora nós não aguentamos, né? Ó. Ixi. Eu não tomei não, minha. Você já tá suando. Mas é bom pra esfriar. Tem que tomar uma pinga pra fazer. A cervejinha aqui é boa também. Ó aí, gente. Não é bom ela tomar não, que é só vamos mais pra nós. É bom mesmo, né? Eu não tomei não. Eu não tomei não. Eu não tomei não. Eu não tomei não. Eu não tomei não.